O leilão solidário da Campanha do Agasalho 2016 arrecadou 665 cobertores. No restaurante Dado Beer, no Bourbon Shopping Country em Porto Alegre, foram leiloadas peças de roupas doadas por 25 pessoas, dos meios artístico, cultural, esportivo e político. Todas colaboraram com a corrente de solidariedade. Ao todo, foram cerca de 30 cobertores arrecadados por peça. O vice-governador José Cairoli parabenizou a secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, pela iniciativa. Os cobertores arrecadados no leilão serão entregues na Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. O objetivo do leilão é que a gente possa, com aquelas peças que foram doadas por artistas, por jornalistas, jogadores, enfim, que tiveram um gesto de amor e doaram peças, que fizeram parte das suas histórias de vida, que a gente possa reverter isso em cobertores para agasalhar mais ainda os gaúchos que mais necessitam.